Já se fazia noite Já se fazia noite Com ousadia e pouca fé Pedro então falou Mestre, eu quero ir ao teu encontro E o mestre então falou Então vem Saia desse barco, venha passo a passo Vamos caminhar Oh, vem Vem deixar o rastro, vem fazer pegadas Nas águas deste mar Se a fé te faltar Eu te estenda a mão Pra te pôr de pé Então vem Venha com autoridade Tenha fé Sou Jesus de Nazaré Aqui é o vento Fica o mar Basta me chamar Se a fé te faltar Eu te estenda a mão Pra te pôr de pé Eu faço o vento Eu faço o vento Vira a brisa E o mar Só para os seus pés Mas sua voz Mas sua voz soou em meio às ondas Viram que era um mestre Logo esqueceram o vento forte Com ousadia e pouca fé Pedro então falou Mestre, eu quero ir ao teu encontro E o mestre então falou Então vem Saia desse barco, venha passo a passo Vamos caminhar Oh vem Vem deixar o rastro Vem fazer pegadas Mas a água deste mar Se a fé te faltar Eu te estenda a mão Pra te pôr de pé Então vem Venha com autoridade Tenha fé Sou de luz de menor Aquece o vento E calma o mar Basta me chamar Se a fé te faltar Eu te estenda a mão Pra te pôr de pé Eu faço o vento Vira a brisa E o mar Chão para os seus pés Basta me chamar 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 revenir Basta me chamar